Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA. Uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica. E que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Meu nome é Alessandro Silveira, eu sou consultor de genômica da DASA. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui conosco para um on-talk e trazer a sua experiência clínica, o doutor Celso Massumoto, que tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, ex-fellow do Fred Hutchinson Cancer Center, hematologista da Oncol Center, diretor da Casa Hope de Apoio à Criança com Câncer, e membro do Board Científico da Abrali. E que vai conversar e vai trazer uma discussão de caso super interessante, do papel do microbioma no transplante de medula óssea. Então, pessoal, gostaria de agradecer ao doutor Celso, dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje conosco. e queria pedir a gentileza que encaminhe as perguntas nessa ferramenta que tem aqui abaixo da tela, que tem as duas nuvenzinhas ali que, se tiver alguma pergunta, coloca ali que fica mais fácil para a gente poder depois fazer essa pergunta aqui para o doutor Celso. Então, doutor Celso, novamente agradecer, boa noite, e a gente fica agora aqui, transmite a palavra para o senhor e fica aqui aguardando para ouvir esse caso e depois partir para uma discussão com os participantes que estão aqui hoje. Muito obrigado pelo aceito ao nosso convite. Obrigado, doutor Alessandro Silveira. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, dividindo, então, um pouco sobre a nossa experiência do microbioma no transplante de medula óssea. Como vocês sabem, o microbioma consiste em mais ou menos 10 elevado a 13, a 10 elevado a 14 micro-organismos presentes no nosso trato graça intestinal e que também tem um papel muito relevante quando existe uma relação de equilíbrio entre esses micro-organismos, levando, então, a uma vida saudável. Entretanto, em algumas situações que nós vamos ver hoje, o desbalanço desse equilíbrio pode levar a uma doença. Então, eu vou dividir a tela com vocês para começar o caso clínico. Então, esse é o programa OnTalk Microbioma. E eu sou o doutor Celso Massimuto. Agradeço também a Dase Duca e a Jun1 pela oportunidade de estar aqui hoje. Esse é um caso clínico real do nosso hospital. Ele é um senhor de 70 anos, de sexo masculino, caucasiano. E, em 2018, ele me procurou porque ele tinha uma plaquetopenia e nós fizemos o diagnóstico de uma síndrome mielodisplásica com sideroblastos em anel. Interessante que nessa doença, por estar, inclusive, hoje com a Jun1 aqui, existe um gene envolvido nessa doença, chamado de SF3B1 positivo, que caracteriza essa doença, então. O tratamento, normalmente, é feito com vitamina B6 e tem um curso clínico muito tranquilo. Entretanto, esse paciente, em 2019, ele teve uma queda mais acentuada das plaquetas e começou a precisar de transfusão sanguínea e um aumento dos glóbulos brancos, levando, então, a uma leucocitose. Aqui é só para vocês verem qual o papel do SF3B1 dentro dos genes mutados na síndrome mielodisplásica. Esse SF3B1 é um splicing factor, ele é importante, assim como outros genes na síndrome mielodisplásica, como o TP53, o RUNX1, o KRAS. Ou seja, existe hoje um conhecimento muito profundo sobre o envolvimento genético das mutações na síndrome mielodisplásica. Mas hoje, particularmente, o paciente em apreço tinha uma mutação nesse gene. Em razão do aumento dos leucócitos abruptamente para 30 mil, a queda das plaquetas para 64 mil, nós recomendamos esse paciente que fosse submetido a um transplante de medula óssea, visto que a doença estava dentro da sua medula e não havia um tratamento quimioterápico que pudesse alterar o curso da doença. Então, nós procedemos a um transplante. Quem foi doador foi a filha do paciente. E o condicionamento para o transplante é um condicionamento clássico do grupo de Baltimore, nos Estados Unidos, que envolve fildarabina, ciclofosfamida e radioterapia corporal total e ciclofosfamida após. Ele recebeu 11 milhões de células CD34, que caracteriza a quantidade de medula que foi infundida, um número bom, visto que acima de 5 milhões é o número adequado para os pacientes. Esse paciente, como é comum nos pacientes com transplante, eles evoluem com infecções. Então, ele teve uma infecção logo no começo do transplante, uma sepsis por eixiria coli. No D10, pós-transplante, ele teve uma diarreia com clostrígio difícil positivo e recebeu metronidazol. E uma coisa que a gente também vê mais ou menos em 10% dos pacientes com transplante é a fibulação atrial, que pode acontecer nesses pacientes, devido a várias causas, dentre elas anemia, queda do magnésio, queda do potássio e uma cardiotoxicidade. O tratamento foi com a mildarona, nesse caso. E aqui, uma curiosidade, nós conseguíamos fazer o diagnóstico dessa fibrilação através do dispositivo portáteis, hoje, que a gente faz de telemetria. Esse aqui é o paciente no quarto dele e a gente vendo a fibrilação atrial ocorrendo e permitindo, então, que a gente pudesse tratar rapidamente essa fibrilação atrial. A gente chama isso de telemetria, hoje, um dispositivo simples que fica na beira do leito do paciente e nos permite, então, um diagnóstico rápido da fibrilação atrial. Bom, no dia 30, após o transplante, o paciente teve uma reativação do citomegalovírus, também que é comum, após o transplante, e recebeu o antiviral chamado ganciclovir. No dia 60 e 90, de novo, ele teve crise de fibrilação atrial que foi revertida com a mildarona ou beta-bloqueador. E no dia mais 120, então, quatro meses pós-transplante, ele desenvolveu uma pneumonia por penumocistes gerovésse, que antigamente a gente chamava de penumocistes carini, e foi tratada com sulfa e com resolução total do quadro. Entretanto, no dia mais 180, ou seja, seis meses pós-transplante, ele começou a ter diarreia e diarreia volumosa, e que nos, então, encaminhou para a realização de uma colonoscopia que a gente vê aqui. Então, essa colonoscopia, aqui é o intestino, aqui onde vocês veem, aqui na seta, onde estou mostrando, é uma úlcera, aqui esse aspecto todo rendilhado, é de um quadro eritematoso, típico que a gente vê na doença do enxerto contra hospedeiro no colo, e esse aspecto também é rendilhado, que a gente vê em todo o trajeto do colo. Em conjunto, então, a gente viu ulcerações e uma pancolite nesse tubo gastrointestinal, ou seja, no intestino grosso, presença de ulcerações e a biópsia, então, revelou a doença do enxerto contra o hospedeiro. E, nessa época, então, desse paciente, a DASA estava realizando a pesquisa do microbiota intestinal. E aí que nós conhecemos também o doutor Alessandro de Silveira, que nos orientou, então, quanto à realização desse exame, que eu vou mostrar aqui a seguir. Então, só lembrando, é um paciente com seis meses pós-transplante, que tinha uma diarreia, cuja colonoscopia e biópsia demonstram uma doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma doença em que linfócitos do doador reagem contra antígenos do intestino do paciente. Normalmente, a gente trata com corticoide. Nesse caso, a gente deu metilpredinizolona a um miligramo por quilo. Mas nós também coletamos a microbiota intestinal, que é o que a gente vê aqui. Nessa época, o doutor Alessandro Silveira nos encaminhou para essa análise do microbioma, que é o que a gente vê aqui, que é uma técnica de sequenciamento do DNA na região do gene 16, RNA. E o Shannon Index foi de 2,15. Nós vamos ver isso depois, a importância disso. E vimos, então, a presença de prótobactéria, 58%, clevisiela, 58,35% e enterococcus, caciliflavus, 0,24%. E a conclusão desse microbiota intestinal foi um desequilíbrio de filos e presença de uma disbiose, ou seja, de uma alteração da diversidade das bactérias e o predomínio de um tipo, então, pró-inflamatório. Então, isso aqui para nós foi muito importante, porque nós estamos agora podendo, então, analisar a microbiota intestinal nos pacientes submetidos a transparência de medulose. E por que isso é importante? Aqui, numa situação normal, nós temos, então, o trato gastrointestinal representado, então, normalmente nós teríamos uma diversidade bacteriana e que isso causa um equilíbrio, então, dentro do tubo gastrointestinal. Essa diversidade de bactérias promove a síntese de ácido gráfico de cadeia simples e que isso ajuda na regeneração endotelial. Normalmente, também, nós temos stem cell presente aqui no endotélio do intestino que permite, então, o reequilíbrio, o reestabelecimento dessas células quando elas são lesadas. Além disso, essas bactérias também promovem o aumento do metabolismo da riboflavina que, em conjunto, ativam mediadores celulares, principalmente os linfócitos T-helper-1 que atuam sobre a ativação imune. Então, esse é um equilíbrio normal que nós vemos numa microbiota intestinal de um ser saudável. Vamos ver agora o que acontece na microbiota intestinal de pacientes submetidos a transplante de medula óssea. Esse é um trabalho muito interessante que eu recomendo vocês lerem. Então, aqui, o regime de condicionamento que eu havia falado de fludarabina, ciclofossilmeda e radioterapia corporal total, eles levam a um dano endotelial, principalmente, das células da stem cell intestinal e das células de panê, que são muito importantes para a produção de energia para a recuperação do endotélio. Então, o regime de condicionamento por si só destrói ou lesa endotélio, células endoteliais do tubo gastrointestinal. Além disso, o regime de condicionamento também e o uso de antibióticos, que nós vamos ver daqui a pouco, causam uma redução da diversidade bacteriana, ou seja, o que nós chamamos de disbiose. Essa disbiose mostra uma diminuição então dessa diversidade bacteriana que causa uma diminuição da síntese de ácidos graxos de cadeia simples e, com isso, diminui a reparação endotelial. O dano então das células tronco também levam, as células troncos intestinais, levam também a ulcerações no endotélio e, agora, a presença às vezes de um tipo bacteriano predominante faz com que haja um estímulo aos linfócitos T-Helper 1 e T-Helper 17, que acabam levando uma ativação imune e, com isso, o aumento do processo inflamatório, que é o que vocês viram, aquele rendilhado no intestino que foi visto na colonoscopia. Então, aqui é um exemplo de que, como o transplante atua sobre o tubo gastrointestinal e, como isso altera a microbiota intestinal, com isso levando uma desbiose e uma desregulação então bacteriana, promovendo a ativação imune e o desenvolvimento da doença do enxerto contra os pereiros, que, em inglês, nós chamamos de graft versus host disease, com isso levando a dor, diarreia e sangramento nesses pacientes. Então, esse é um caso de vida real muito importante em que a pesquisa da microbiota intestinal foi muito importante para o nosso paciente. Aqui eu quero considerar os fatores pelos quais essa desbiose acontece principalmente pela presença do uso de antibióticos de largo espectro que nós usamos para profilaxia e terapia das infecções em pacientes neutropênicos no transplante de medulose. Aqui vocês veem, então, uma curva em vermelho e uma curva em azul. Essa curva em vermelho significa quando nós utilizamos antibióticos antes do transplante o risco desse paciente morrer é mais elevado do que quando nós utilizamos antibióticos após o transplante. Então, essas curvas se separam, são bem diferentes, 34% versus 21%, demonstrando que a perda dessas bactérias comensais levam a um aumento da mortalidade após o transplante de medulose. Então, a primeira lição desse trabalho é que a alteração das bactérias comensais do intestino estão relacionadas a um aumento de mortalidade pós-transplante. Esse é um outro trabalho muito interessante também em que os pesquisadores fizeram dois grupos. Aqueles em que nós chamaram de restritivo, ou seja, que eles usaram antibiótico pós-transplante somente quando havia febre ou alteração de estado geral do paciente. E o outro que chamava permissivo, que o antibiótico começou então ou antes do transplante ou como profilático da neutropenia. E aqui vocês veem também duas curvas diferentes em que o uso restritivo está relacionado a uma menor mortalidade pós-transplante. Esse é um trabalho experimental, mas muito interessante para os nossos pacientes, em que aqui à esquerda mostram ratinhos que foram transplantados e que receberam quatro a seis dias pós-transplante uma carga de enterococcus. E aqui vocês veem a curva em vermelho que todos os ratinhos morrem ao se injetar uma carga de enterococcus pós-transplante, quatro a seis dias pós-transplante. Quando nós fazemos a mesma coisa com esses ratinhos, mas com uma carga menor de enterococcus, esses ratinhos sobreviviam. E outro fato importante é que se a gente desse uma dieta com pouca lactose para esses ratinhos, eles tinham menos infecções por enterococcus fecales. Então, aqui é uma ideia muito interessante que talvez a manipulação do microbiota intestinal possa alterar a sobrevida dos pacientes pós-transplante e diminuir a incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro. Aqui vocês veem duas curvas aqui, uma em vermelha e outra em roxa. Aqui são em adultos 1.325 pacientes adultos submetidos a transplante halogênico em três centros, Estados Unidos, Alemanha e Japão, mostrando que a maior carga de enterococcus, que é em vermelho, leva a uma maior incidência de doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, esse trabalho é muito importante porque relaciona um tipo especial de bactérias ao aparecimento da doença do enxerto contra o hospedeiro. Quando nós temos uma menor carga de enterococcus, nós temos uma incidência menor da doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transplante. Então, esses são trabalhos pioneiros muito importantes e aqui para vocês verem, isso aqui é uma representação da microbiota intestinal. Isso é interessante porque localiza por filos onde estão as bactérias. Eu queria que vocês ouvissem esse gráfico e principalmente essas cores verdes e aqui desde 0, 7, 14, 21 e 28, mostrando o aumento progressivo de enterococcus pós-transplante. Então, mostra que no transplante de medulose dias até um mês após o transplante, nós notamos um predomínio das bactérias chamadas enterococcus numa quantidade acima da esperada e progressiva ao longo das semanas. Então, desse dado é muito importante porque, com certeza, muitos estudos agora virão exatamente focalizando o interesse de se fazer um controle maior dessas bactérias. E outro dado importante também é de um trabalho do New England do ano passado mostrando que quanto maior a diversidade bacteriana, num paciente, ele tem uma maior sobrevida. Quanto menor a diversidade, ou seja, quanto maior a disbiose, maior é a mortalidade desses pacientes, significa uma menor sobrevida. E aqui dá para ver muito bem por essa análise dessa microbiota no pós-transplante. esse é um outro dado muito importante que relaciona o uso de antibióticos a uma menor quantidade dos clostrídeos, do gênero clostrídeo. Então, aqui nós vemos, por exemplo, que o uso da cefepina, cefepima, que é um antibiótico que a gente usa muito no transplante, está relacionado a uma pequena variação nas bactérias do tipo clostrídeo. Enquanto que antibióticos mais potentes com piperacilina e impenensilastatina estão relacionados a uma menor percentagem de clostrídeos. Isso significa, e existem vários estudos mostrando que o uso desses antibióticos pode estar relacionado a uma menor sobrevida dos pacientes, possivelmente por redução desses clostrídeos no intestino dos nossos pacientes. Uma outra, nesse particular ainda sobre clostrídeo, a gente sabe, isso é um estudos mais antigo, que se a gente tiver menor quantidade de bláuscha, que pertence aos clostrídeos, menor vai ser a sobrevida dos pacientes e maior vai ser a incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, quanto menos bláuscha, menor a sobrevida desses pacientes. E também, quanto menor a diversidade bacteriana, e aqui mostrando que a sobrevida é menor em pacientes que têm uma menor diversidade bacteriana, que nós caracterizamos como disbiose, e aqui na parte de cima a gente vê em azul, quanto maior a diversidade, maior é a sobrevida desses pacientes pós-transplante. Então, vem aí um conceito muito importante da análise da microbiota intestinal dos pacientes submetidos a transplante medulosa. Além disso, quanto eu já mostrei, quanto maior a abundância de enterococos, maior a incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro. Aqui vocês veem nesse gráfico, principalmente aqui, 60% a 80%, vê que existe uma progressão da incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro, quanto maior for a quantidade de enterococos nesses pacientes. E aqui, é um outro setor muito importante que nós podemos, além de estudar o microbiota intestinal através dos testes genômicos, nós podemos também estudar o metabólitos, por exemplo, do uso dos endórios. Análise, por exemplo, na urina de substâncias endólicas refletem muito a presença de bactérias. Quanto menor o nível de endóis, menor seria a carga de bactérias, também do tipo clostridium, e com isso uma maior incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, além de estudar o microbiota, nós podemos também usar biomarcadores, como os astrograchos de cadeia simples, o butirato, a riboflavina e os derivados endólicos, que também podem ser utilizados no estudo dos metabólitos no desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro. E existem dados muito interessantes sobre o transplante de fezes, ou seja, utilizando a presença de fezes que são trabalhadas e depois infundidas através de uma sonda naso do adenal, a melhora da doença do enxerto contra o hospedeiro, utilizando a técnica do transplante de fezes, transplante fecal. Evidentemente que são estudos com N muito pequeno ainda, mas sem dúvida que é uma área muito interessante mostrando que em pacientes que realmente utilizaram ou uso de cápsulas orais ou mesmo de tubos de sonda naso do adenal, uma melhora na incidência da doença do enxerto contra o hospedeiro. E para finalizar aqui, como é que eu vejo o futuro do estudo da microbiota intestinal nos pacientes com transplante de medula óssea? sem dúvida que os estudos mostram que utilizar a via enteral é melhor do que a parenteral, então nós utilizamos muito a indivídua mucosite, o uso da via parenteral para nutrir os pacientes, mas existem muitas evidências que o uso enteral seja melhor. O estudo de transplantes fecais, da microbiota fecal também é uma outra linha de trabalho. Como eu mostrei para vocês também, nós como clínicos e transplantadores vemos melhor o uso de antibióticos, talvez baseados em realmente tentando limitar esses antibióticos para o momento mais adequado. Hoje também nós temos várias drogas que alteram algumas vias de sinalização, como chamados do JAK2, em B2 e JAK2, e a importância do estudo da microbiota, dessa análise como mostrei, sem dúvida que é um passo importante que nós estamos dando. E, além disso, o estudo, o emprego de probióticos e pré-bióticos talvez seja também uma grande realidade para o tratamento dos nossos pacientes, melhorando essa disbiose que nós vemos e a melhora da doença de enxerto contra o hospedeiro. E aqui eu só termino com um quadro muito interessante que, cada dia a mais, vai acrescentando uma peça nesse grande quebra-cabeça, mostrando que a disbiose intestinal está relacionada a muitas doenças como autismo, obesidade, e também, como nós vimos hoje, no desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro agudo do intestino após transplante de medula óssea. Então, eu queria reiterar com vocês a importância de se estudar a microbiota intestinal, particularmente no transplante de medula óssea. muito obrigado a todos e eu novamente agradeço ao convite do doutor Alessandro Silveira e também da DASA por essa participação nesse evento. Doutor Alessandro? Muito obrigado, doutor Celso, muito interessante ver a sua exposição dos casos, né? E até queria aproveitar para ver se o pessoal que está aqui presente quer mandar alguma pergunta, se quer fazer algum questionamento aqui para o doutor Celso. Fique à vontade, eu tenho algumas perguntas, mas vou deixar primeiro o pessoal se manifestar aqui. Bom, então, enquanto a gente aguarda essas perguntas, né? Eu queria até para a gente ter uma breve discussão, como eu falei, o pessoal pode ficar à vontade para enviar as perguntas, mas o senhor comentou, né, dessa questão do uso de antibióticos, principalmente dos antibióticos de amplo espectro, que geram uma desbiose importante, né? E que essa desbiose está diretamente relacionada com os casos do GVHD, né? Mas, por outro lado, o uso desses antibióticos de amplo espectro também são protetores desse paciente contra a infecção por bactérias multiresistentes, né, que a gente tem hoje em grande quantidade no meio, né? Então, como é que o senhor vê para fazer esse balanço, né? Porque se você usa um antibiótico de amplo espectro, você favorece uma desbiose, né? Mas, da mesma forma, se você utilizar um antibiótico de baixo espectro, você deixa esse paciente muito mais suscetível a infecções, que são infecções graves dentro do ambiente hospitalar, né? Eu sou do setor de microbiologia, eu sei que quando a gente recebe material dos pacientes de transplante de medula óssea, são muitas vezes infecções causadas por micro-organismos muito irresistentes, que aí já é mais uma comorbidade nesse paciente que já é um paciente complexo. Eu responderia assim, primeiro, antigamente, quando o paciente começava o transplante, ele entrava em neutropenia, mas não tinha febre, era comum nós fazermos uma antibiótico-proflaxia com ciprofloxacino. E aí vários estudos depois mostraram que o uso desse ciprofloxacino causava já uma seleção bacteriana. Então, por exemplo, hoje, na atualidade, em transplante, nós já não utilizamos mais essa antibiótico-proflaxia naquele paciente que está estável, mas estava com 200 neutrófilos, mas não tinha tido febre ainda. Então, esse é um exemplo de mudança de hábito que nós fizemos logo no início do transplante. Então, deixamos de usar esse ciprofloxacino na antibiótico-proflaxia. Segundo, utilizamos também hoje de marcadores, biomarcadores, procalcitonina, PCR, etc., para tentar nos guiar para o melhor momento de utilizar os antibióticos de largo espectro. Evidentemente, e sem dúvida, com paciente com zero neutrófilos, ele precisa de antibióticos para sobreviver e passar aquela fase ativa. O que eu acho que vai existir no futuro, sim, vai ser o estudo da microbiota e a gente tentar selecionar os melhores antibióticos que causem o menor dano ou menor desbiose intestinal. É isso que é o futuro. É evidente que, no momento ainda, quando o paciente está neutropoêmico e está grave, a gente faz associação de vários antibióticos, inclusive antibióticos para a KPC e outros, porque a gente sabe cada vez mais as bactérias estão multiresistentes. Mas é evidente que eu acho que isso é uma área de estudo ainda interessante, que nós vamos nos guiar no futuro exatamente para o uso mais restritivo do antibiótico, ou seja, identificar o paciente, identificar aquela bactéria, tentar isolá-la e ver qual o melhor mecanismo de ataque contra aquela bactéria e usar um tempo limitado, ou seja, para não causar tanto esse dano quanto a gente acontece no pós-transplante. Mas é evidente que também nós precisamos dar antivirais como o Gansiclover, precisamos dar antifúngicos como os anfoterecinas B, etc. Então, na verdade, ainda é um grande quebra-cabeça que nós estamos tentando destrinchar e saber na hora certa qual o melhor antibiótico, o melhor antifúngico e, evidentemente, tentar reduzir lá na frente esse dano, talvez, com estudos da microbiota, melhorando essa disbiose. Então, ainda, sem dúvida, nós temos um caminho longo a percorrer, mas, sem dúvida, que esse é o início de todo esse processo. segundo os dados que o senhor apresentou, o enterococcus seria quase como um gatilho para essas reações de VHD. E é interessante porque isso está relacionado diretamente com o tipo de antibióticos que são utilizados, porque esses antibióticos beta-lactâmicos, por exemplo, as cefalosporinas, os antibióticos são intrinsecamente, os enterococcus são intrinsecamente resistentes. Então, a partir do momento que usa uma cefalosporina como cefepine ou ceftrexonones, enterococcus não vai ser destruído e, a partir do momento que as outras bactérias estão sendo mortas, eles naturalmente vão sendo selecionados. Então, eu acho que isso tem uma relação direta com o tipo de antibiótico-terapia utilizada. Eu não sei se o senhor, na sua prática clínica, porque o senhor trouxe alguns resultados e artigos publicados, o senhor e tem esse caso também desse paciente, só que nesse paciente foi feito o teste da microbiota em um único momento ou teve outros momentos que foram realizados. Até para a gente tentar fazer essa associação da crise do GVHD com a presença, o aumento relativo desses enterococcus. nessa época quando, na verdade, você implantou os testes na DASA, nós começamos a fazer em vários pacientes e tentando fazer sempre a colonoscopia e a detecção da microbiota. e na maioria dos pacientes a gente enxergou essa disbiose, vendo, então, o predomínio de uma ou outra bactéria naquela microbiota. E vimos também, então, a participação de como estava o colon. Então, em todos eles, nós biopsiamos e tínhamos, então, certeza que se tratava da doença do enxerto contra o hospedeiro. o que nós vimos realmente, que talvez, realmente, trabalhando com isso, trabalhando com o imunossupressor, talvez alterando um pouco a dieta desses pacientes. E a gente viu que aquele estudo da, com uma dieta pouca, rica em lactose, e nós começamos, então, a pensar um pouco nisso, ou seja, de como a gente poderia também ajudar na manipulação alimentar desses pacientes. existem trabalhos também, utilizamos, por exemplo, lactobacilos no pós-transplante como probióticos, evidentemente que a gente fica com medo às vezes em pacientes neutropênicos, mas geralmente quando o paciente desenvolve a doença do enxerto contra o hospedeiro, ele já não está mais neutropênico, já está de três até seis meses pós-transplante e já não está mais neutropênico. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é uma área que a gente está, estudando, acho que a gente tem que fazer realmente seriado e vendo a melhora clínica e também olhando depois que os pacientes cicatrizam e melhoram também repetir a colonoscopia, ou seja, a gente tem realmente um campo de trabalho intenso e que podemos realmente analisar tendo o teste disponível pela DASA como nós temos atualmente, você, responsáveis pela liberação desse resultado, desse teste, eu acho que sim, em pouco tempo, nós vamos ter aí uma coleção de pacientes que a gente possa realmente tirar conclusões e também utilizar-se de outros centros brasileiros ou até da própria rede para o estudo da microbiota e assim, compor um número razoável de pacientes que a gente possa estudar esses pacientes e tirar maiores conclusões quanto ao microbiota. Nesse momento que eu vejo que o estudo disso mostrando essa desbiose é um caminho muito grande que a gente tem para estudar e poder, talvez, fazer alterações alimentares, por exemplo, tentar usar a dieta enteral mais precoce, porque a gente utiliza muito a parenteral no hospital por uma série de razões, eu acho que a gente talvez tenha que lutar mais para fazer dieta enteral nos pacientes durante o transplante, então são mudanças que podem nos ajudar sim, com o estudo dessa microbiota, mudar os nossos protocolos de atendimento dos pacientes. É, isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de visualizar a microbiota em momentos diferentes, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como que no decorrer do processo está acontecendo essa modificação da microbiota e até aí ter mais uma noção dessa relação causal, porque realmente não só com antibiótico, o senhor falou, antiviral, antifúngico, o próprio imunossupressor também é uma droga que vai alterar bastante a microbiota intestinal, então acho que isso é muito interessante e até o que me chamou atenção no resultado desse microbioma foi o predomínio de bactérias proteolíticas, que são as proteobactérias, eu não sei se esse paciente tinha, no caso da dieta dele, ou se ele tinha alguma, porque quando a gente tem esse predomínio de proteobactérias, significa que o substrato, a proteína está em grande quantidade ali no intestino, porque é o substrato principal dessas bactérias, muitas vezes é por um excesso na dieta, por algum problema absortivo, ou até mesmo absortivo intestinal, ou até mesmo por algum tipo de problema gástrico, uma insuficiência gástrica, o uso massivo de antiácidos, como é que o senhor viu esse aumento ali das proteobactérias, claro, tinha uma diminuição da diversidade, o que já era mais ou menos esperado, e o senhor até mostrou muito bem os dados dessa diminuição da diversidade associado com mortalidade, mas essa questão das proteínas, as bactérias proteolíticas, as proteobactérias, o que o senhor acha que poderia ser a razão, porque eu vejo o resultado do exame, mas eu não sei o que aconteceu com o paciente. No meu entender, a gente abre um caminho tão grande de estudo, porque nós vamos reunir a nutrição, a nutrologia e também para um novo estudo. Na verdade, a gente sempre, como transplantador, a gente só imaginava tratar GVHD com imunossupressor, ou corticoide, ou anticormonoclonal, ou agora inibidor de JAK2, mas pouco falando sobre alteração alimentar, alteração da dieta, uso, por exemplo, de probióticos, ou seja, eu acho que no futuro ou no presente, nós vamos ter que ter nutrólogos e nutricionistas trabalhando conosco, fazendo uma revisão alimentar desse paciente, talvez reduzindo a ingestão de carne em certos momentos, reduzindo, talvez o lactate, diminuindo, fazendo com que haja uma dieta pobre em lactose, ou seja, é para reduzir esses enterococos. Então, assim, eu acho que existe um campo tão grande, diversificado, que a gente não imaginava no passado, ou seja, nós estamos abrindo um setor imenso que a gente não via no passado, a gente só pensava em bloquear o linfócito agressor, que é com o imunossupressor. E agora a gente vê que não, que o linfócito é hiperreativo, ele está lá, mas também porque ele foi ativado por algumas bactérias. Então, a gente achava que, assim, só bloqueando o linfócito agressor, você resolveria o problema da doença do enxerto contra os pederos, mas eu acho que não, eu acho que vendo tudo em conjunto, nós precisamos entender o que está acontecendo naquele paciente, ou seja, personalizar o tratamento dele e tentando diversificar essas bactérias, aqueles ânimos nos supressores, mas também alterando adiante. Parece que alguma pessoa quer abrir o microfone, você não quer ainda. Ah, sim, a Graziella, estava falando com ela aqui, vê se você consegue abrir o microfone, Grazie. Vamos ver, porque eu não sei se ela vai conseguir, mas se não, talvez a Ana, talvez, tu não consegue passar, porque a Graziella quer fazer uma pergunta, talvez passar ela como, colocar ela como apresentadora, se ela não conseguir abrir o microfone, e a câmera, porque a Grazie, ela eu conheço muito bem, a Grazie, ela é nutricionista, e ela trabalha com metabolômica, e a área de atuação principal dela é o câncer, então acho que ela tem algumas intervenções que são interessantes para a gente discutir aqui. Vamos ver se ela consegue habilitar aqui o microfone dela. Enquanto ela abre, nós temos estudado também muitos derivados da soja, que também é um interessante, nós temos estudado, por exemplo, alguns derivados da soja na doença, na síndrome alodisplásica, nós já vimos alguns resultados interessantes sobre a regulação hematopoética com a soja, então, assim, é um produto derivado da soja, e a gente tem estudado, é um pó, que a gente dá para os pacientes portadores, o que eu quero mostrar com isso é que realmente, talvez, interagindo nutricionistas, interagindo clínicos, transplantadores, realmente nós vamos criar um time de estudo dessa microbiota. Será que eu consegui? Oi, Grazi, boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo aí? Estamos, estamos ouvindo, se quiser habilitar a tua câmera também para a gente ver aqui. Ah, eu queria. mas eu estou, olha, o que eu estou enxergando aqui na minha tela é só o ativo e o desativo e o som, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Não, não consigo. Não, mas tudo bem. Menos mal, pelo menos você vai conseguir fazer a tua pergunta e também conversar um pouquinho com a gente. Ah, eu queria parabenizar, parabenizar você, Alessandro, doutor Celso, pela aula maravilhosa, foi muito gostoso escutar, super didático, claro, e falar sobre um assunto assim difícil e de maneira clara e objetiva é muito legal, né? É muito gostoso interagir. Então, para mim é uma alegria. Doutor Celso, eu queria perguntar, como o Alessandro, ele comentou, eu gosto muito da área de metabolômica, microbioma, e até eu vi o senhor comentando sobre o teste de microbiota que foi feito no paciente com candidato a transplante de medula óssea e aquela desbiose. E eu fiquei curiosa porque eu já tinha lido que essas bactérias proteolíticas, elas também são, elas não só elas se aproveitam de um ambiente, de uma dieta rica em proteína, né? Mas elas também são, elas se aproveitam de um ambiente onde é caracterizado por disfunções mitocondriais. e aí eu acho que a gente pode fazer um link importante com a dieta e eu queria saber se, como é que você enxerga isso, se isso também é um futuro. Por quê? Porque quando existem as disfunções mitocondriais, a falta de produção de energia, né? Por uma dieta, por exemplo, pobre em micronutrientes, vitaminas do complexo B, né? E micronutrientes presentes nas fibras, então, um dos resultados quase que imediatos são disfunções mitocondriais, o que favorece não só o aparecimento desse tipo de bactéria, mas a manutenção dele, né? Então, para esses pacientes, uma dieta não só com restrição, talvez, em lactose, que foi muito interessante naquele trabalho que você mostrou, mas a inclusão de uma dieta mais variada, rica em fibra e com aquela, talvez, preocupação especialmente na mitocôndria, não seria também uma alternativa muito importante para minimizar essa desbiose e esse pobre resultado pós-transplante? Eu queria saber uma opinião. Eu vou te contar, eu fiz o meu treinamento nos Estados Unidos, no Fred Hudson Cancer Center, que na época era o maior centro, ainda hoje, nós fazemos mil transplantes por ano lá em Searo. E, naquela época, para vocês terem ideia, a gente irradiava comida que ia para o paciente. A gente levava comida para a radioterapia para esterilizar a comida, ou seja, dar ausência de bactérias. Era um absurdo e ela vinha toda envolta num pano estéreo e tal. E aí, a gente viu, e, lógico, os estudos mostraram que não tinha papel nenhum. A outra fase foi assim, era colocar o paciente numa bolha e descontaminar o intestino, dando, então, antibióticos não absorvíveis para descontaminar o trato gastrointestinal. Eram absurdos, os caras vomitavam tomando esses antibióticos, mas a ideia era descontaminar o tubo gastrointestinal porque dava menos doença do enxerto contra os pedidos. Estudos foram analisados posteriores, não mostraram isso, então, se parou também se utilizar a descontaminação do intestino. Mas uma coisa que me chama muita atenção no transplante que a gente utiliza até hoje é que, para neutropênico, você não pode dar comida crua. Então, isso é um dogma que todos os hospitais utilizam. Por quê? Porque fala que tem uma alta carga bacteriana e isso é prejudicial para o paciente. Então, ainda hoje, nos centros, no nosso centro também, a gente tem essa noção. Mas eu acredito, fielmente, que eu acho que isso é um grande engano também. Eu acho que não é necessário você... Você tem que dar uma comida com a menor quantidade de bactérias possível, mas não aquela que a gente fazia na década de 90 irradiando a comida com radioterapia, mas também não fazendo zero, ou seja, total cocção para matar todas as bactérias, mas matando até demais. Eu acho que o ponto de equilíbrio vai ser alguma coisa nesse meio, liberando, talvez, uma comida, vamos dizer, crua ou de casca fina mais precocemente do que nós fazemos hoje. Então, acho que, assim, existe uma grande área, como disse, de estudo, coisas que a gente faz ainda que eu acho que são empíricas, mas que a gente mantém e ainda escrevo no meu manual para não dar comida crua para o paciente neutropênico. mas eu não acho que hoje, estudando melhor, se a gente tivesse as microbióticas disponíveis, a gente talvez estudar um pouco melhor e ver se tem um desbalanço, talvez valha a pena dar um pouco de comida crua para esses pacientes, talvez para regular o trato gastrointestinal. Sim, porque talvez ajude também no equilíbrio, né? Essas bactérias benéficas, elas também vão ajudar no equilíbrio dessa microbiota, né? A partir dos alimentos, eu acho que o equilíbrio é a chave, é a coisa mais difícil de se entender, né? Mas realmente é a chave. E eu, como sou também da área de metabolômica, acho que esses estudos combinados sempre, eles esclarecem muitas coisas para a gente, né? Essa análise combinada da população bacteriana e o que ela está produzindo lá e o nosso, né? E como o nosso organismo também produz metabólicos e o resultado dessa interação, né? Se ela está a favor da saúde ou da doença, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso. Exatamente. E, doutor Celso, para a gente concluir, eu queria que perguntar para o senhor, o senhor colocou ali dados de transplante de fezes, né? E eu fiz uma uma revisão recentemente, acho que há uns dois meses atrás, dos ensaios clínicos que estão registrados, né? No site do Clinical Trials, e tinha mais de 200 ensaios clínicos com transplante de fezes, né? Transplante de microbiota intestinal. E esses 200 e alguma coisa tinha mais de 50 indicações diferentes. Eu comecei a compilar e, para minha surpresa, as três principais indicações que estavam sendo estudadas são as doenças inflamatórias intestinais, né? A infecção causada pelo clostidioides difícil, né? Que hoje é o carro-chefe, né? Pelo menos é a principal indicação clínica, mas entre as três estava o GVHD. Então, tem muitos estudos sendo conduzidos. Então, eu queria perguntar se o senhor já teve alguma experiência, né? De algum paciente seu que o senhor acompanhou com transplante de fezes. E como é que o senhor vê esse transplante de fezes aí para um futuro, talvez aí, no caso desses pacientes com transplante de medula óssea, aí um curto ou médio período, né? Porque hoje a gente tem muito essa questão da segurança biológica, que obviamente é um desafio que eu acho que de todos os desafios é o menor, porque a gente pode conseguir através de testes moleculares e testes sorológicos verificar se aquele doador tem alguma doença infecciosa pré-existente, mas existe também essa questão da metabolômica, né? Porque ele tem uma quantidade muito grande de bactérias que vão produzir uma série de metabólicos. Mas como é que o senhor vê isso, né? E também contando se o senhor já teve alguma experiência com algum paciente seu com transplante de fezes? Em transplante de medula, não, mas nós tivemos aqui no 9 de julho um paciente com uma resistência ao clocirio difícil, com uma superinfecção, uma diarreia importante, e esse paciente foi feito transplante de fezes, mas eu particularmente acompanhar, achei que era realmente muito mais simples do que eu imaginava. A gente imagina uma coisa super grande, no fim, foi colocar uma sondinha, injetar as fezes que foram preparadas, e realmente o paciente teve uma resposta incrível e parou a diarreia dele. Foi a experiência que a gente teve, foi um uso compassivo aqui no hospital, e a gente pôde acompanhar. Então, o que eu deu para ver realmente que é muito mais simples do que a gente imagina tecnicamente. O que a gente precisa fazer, é evidente, é fazer o protocolo, escrever, e realmente colocar isso de uma forma realmente que permita avaliar a resposta desse paciente em termos de segurança do paciente. Mas, sim, eu acho que é uma realidade, depois que a gente viu nesse paciente com infecção por clocirio, eu fiquei realmente muito mais animado, eu acho que tecnicamente falando é muito simples, o que a gente realmente precisa é só talvez escrever o protocolo, deixar os nocentes todos como uma possibilidade, e realmente eu acho que é muito mais simples, e sem dúvida que talvez numa próxima oportunidade, em algum paciente nosso, a gente possa utilizar. E também, como eu disse, fazer estudos com outros centros para poder estudar esse assunto, que realmente eu vi que é muito mais simples do que a gente imagina em termos técnicos. Acho que o mais difícil mesmo é conseguir toda a papelada para a gente poder fazer no paciente, que é escrever, colocar no comitê de ética, etc. Mas eu acho que, tecnicamente falando, é mais simples do que a gente imagina. A experiência que eu tive foi com o clocirio. E os resultados, pelo menos prévios desses ensaios clínicos, são bem animadores. Eu acho que é mais uma alternativa, dentre várias, que a gente tem hoje em dia, para corrigir alguns quadros de desbiose, que por outras vias seriam muito mais demorados e mais complicados para a gente corrigir um desequilíbrio da microbiota intestinal, que esse é o grande objetivo do transplante de fezes, o transplante de microbiota intestinal, é você fazer uma correção rápida daquele microbioma e, claro, com isso, com essa correção, trazer todos os benefícios de um microbioma equilibrado, pode trazer para esse paciente. Doutor Celso, a gente está chegando ao final, aqui queria agradecer novamente o senhor, por ceder uma hora do seu corrido tempo para conversar conosco, foi excelente. Também queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, foi ótimo recebê-los e deixar aqui para o senhor encerrar as últimas palavras aqui para o senhor fechar e aproveitar também e desejar boa noite a todos. Muito obrigado, Doutor Celso. Obrigado, doutor Alessandro. Silveira e a todos que nos assistiram aqui nessa noite e também agradecer realmente a DASA, a DASEDUCA, a GIN1 por promover esse evento e, mais do que isso, agradecer a todos e, particularmente, ao doutor Alessandro que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse teste hoje disponível para a DASA. Realmente, isso vai ajudar muito porque nós temos agora, sem dúvida, um teste que a gente pode acompanhar esses pacientes. precisamos realmente executá-los, executar esse exame em outros pacientes e seriadamente para tirar maiores conclusões, mas, sem dúvida, que isso é o pontapé inicial de um grande projeto. Doutor Celso, muito obrigado, boa noite, boa noite a todos e a gente aguarda vocês no próximo On Talk de microbioma. Muito obrigado. Obrigado.